Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um short game de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia no CSGO.net. Levando a vocês, código amigo, ativa aí. Além de ser ilimitado, tem brindes também. Você pode fazer, usar quantas vezes quiser, depositar quantas vezes quiser, ganhar quantos brindes você quiser, né? Cada vez que depositar um brinde. E além disso, você ganha 35% de bônus. E colocando o CSGO.net no link, você ganha mais 15% de bônus. Ou seja, você ganha brinde limitado. É, praticamente, né? Tipo assim, toda vez que você usar, você vai ganhar um brinde. Toda semana eu mudo brinde. E se você depositar 10 vezes, você vai ganhar 10 brindes aí, beleza? E você ainda ganha bônus ilimitado, cara. Muito top. Bora lá, então, guys. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Então hoje aqui, cara, vamos abrir algumas caixinhas aqui. Tem 290 dólares. E hoje a gente vai abrir tudo da caixinha que tá essa. Realmente eu não lembro se eu fiz. Se eu fiz foi no antigo preço dela, que custava 2 dólares em pouquinho, quase 3. E ela já chegou a custar 6 também, né? Ela era baixa e aumentou. Aí dobrou o valor. Aí baixou pela metade do que é do dobro. É, metade do dobro? Não. Não. Não é metade do dobro, não. Abaixou 25%. Caraca, se ela dobrou e abaixou metade do dobro, ia ser o valor normal. Nossa, cara. Buguei. Buguei, buguei, buguei. 7, 7, 7. Rafa Moreira, mano. Pô. Profite. Capa. Capa, capa, capa. Bora lá. Vamos ver o que pode vir. Essa P250 pode pagar. Essa Famos pode pagar. Essa daqui não pode pagar. 1, 2, 9. Essa daqui pagou. 13 Profite. Vamos abrir 4 Classfield. Baixinha bem legal, bem top. Bem nice. Vamos ver o que vem. E, mano, essa Sid Mid pode vir em 16 dólares. A Fit não paga. Falei, ó. Nossa, a Sid Mid veio em 1 dólar. Tá, deu ruim. Vamos pra 3 dela agora. Cara, tem muita skin cara nessa caixa. Só que tem muita skin popô também, velho. A maioria das skins dessa caixa é bonita, cara. Fala a verdade. É tudo que tem de rosa, né? Não sei se é exatamente toda a skin rosa do CS. Mas tem muita, velho. 19 dólares Profite. Mano, eu queria muito tirar uma Hot Rod. Uma Poseidon. Ou alguma skin bem cara nessa caixa, velho. Hidroponic. Ó, essa daqui é cara. Essa daqui é cara. 20 dólares, 5, 25. Mano, 30 dólares na abertura que eu gasto 18 Profite. Pode. 12 dólares Profite. Pagou duas caixas aí, praticamente. E, mano. Mano, tem a Grafite que é muito cara também. Mais de 100 dólares. Tem a Headline que é 18 dólares pra cima. Head Luminate. Headline que é tão cara, mas é uma das que mais bonita do jogo é AK. Tem a Hidroponic que é cara pra caramba. A Hidroponic também é a Hypnotic, né? E, mano. Masterpiece. E K'Night. Cara, tem muitos skin top nessa caixa. E passou. Deu ruim. 3, 4, 2, 2, 13. Gastamos 18. Beleza, deu ruim. Espero que a gente drope alguma coisa. A gente começou com 293 dólares e um centavos. A gente tem que ter mais que 293 pra ela ter compensado, certo? Tá, nova Arpair Beach, ela pode pagar, mas vai depender muito do estado que ela veio. Ela pagou, as outras duas não. Então deu prejuízo. Beleza. Vamos ver. Tem 1.500 pessoas nesse momento abrindo caixas no site. Well, well, well. 22. God, mais 4. Eu quero muito a Desert essa daqui, cara. Ela é muito bonita, cara. Ela realmente é muito bonita, essa Desert. Red Luminate. É, cara, 16 dólares no mínimo. Veio 18, ó. 9, 3. Pode ter vindo mais caro, mas tá bom. Vou reclamar. Reprofit. Só ela pagou todos os abertos 4 caixas. O que veio de resto ali é lucro. O que vem, o que vem agora. E para, né? Nossa, para, né? Cara, se passa... Nossa senhora, tava rico se parasse. Essa nova é cara pra caramba também, velho. 17 quase pagou. Beleza. Até agora a gente tá... Um profit aí, um quase profit. Um prejuízo bem leve. Até agora tá dando uma boa abertura, guys. Até agora nada... Nenhum prejuízo pesado, cara. É, agora foi um prejuízo pesado. Foi só falar. Perdeu metade do valor. 9 dólares já aí é... Meio bilhão de reais, tá ligado? Opa, mas depois desse prejuízo pesado veio um profit pesado. Esse daqui é profitaço. 9, 2, 3, 28. Cara, 44. Nossa. Pagou duas vezes e... Mais 9 dólares de profit ainda aí. Operamos 9 dólares e ainda profitamos 2x. Operamos bonito. Opa! Alp Headline. Fugjector. Flit. 16, 25. Profit. E pegamos uma das alps mais bonitas do jogo. Pra mim só perde pra se mover essa alp aí. Pra Widthfire. E pra alguma outra aí que eu não lembrei. Mas pra mim é quarta esse tema. Bonita. Pra alguma outra foi foda, né? Aquela verdinha lá. Quer dizer que perderia pra qualquer um. Não é não. Essa alp é bonita pra caramba, cara. Ó, sobrou 25 dólares exatamente. Vai dar pra ter mais uma de 4 vezes. E uma de 1, eu acho. Ó, essa M4 pode vir cara também. Essa M7 é cara, né? É cara, falei? Ó, 3, 3. Tá, não pagou. Não foi profit, perdemos uma caixa. Vamos ver agora. O que vem é... Vem uma alp boom pra gente, mano. Isso não se dá boom, hein? Opa! Não veio a boom, mas vem uma saia que pode vir caríssima. Essas duas alps podem vir cara também. 4, 4, 3. Isso tá bom. Deu ruim. E a última caixinha. 4, 5, 4, 5. Vamos ver aqui quantos. Lembrando que a gente já viu 293 dólares. Tem que ter mais do que isso pra ter dado profit. A última caixinha foi preju. Preju, preju, preju. 2, 25. Vamos abrir uma doceira aqui rápido. Porque essa caixinha tá god. E... Beleza. Eu não vou vender, né? Porque não é justo. Vai contar no total. Mano, e 293, 340. Profitamos... Mas, tipo assim, 50 dólares juntando os 8 dólares que a gente tem ali. Mano, numa caixinha bem top, bem safe. Profit safe. Essa caixinha é muito god pra quem quer transformar o saldo em skin. Se tá com o saldo, vamos dizer que você tem uns 50 dólares que quer transformar aqui em skin. É uma caixinha bem safe pra você profitar ali. Não profitar muito, mas... De qualquer forma, foi um profit grande, né, cara? Porque 50 dólares ali, cara. 50 dólares são 300 pontos, velho. Então foi um profit god. É isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Utilize o código amigo aí, cara. Faça o formulário pra ganhar uma divisão. É nóis. Valeu!